Vejo o horizonte inteiro Ficará com os braços Vejo o horizonte inteiro Passar por mim Vejo as cores das flores Em meu jardim Nada mudou nem vai mudar Tudo ficará como está O tempo passou por mim E não voltará O tempo ficou pra trás E eu continuo sem saber O que fazer No mesmo lugar Esperando você chegar O sol se foi E anoiteceu Procuro você E você não está As estrelas Me fazem companhia Seja na noite Seja no dia Seja no dia O sol se foi O sol se foi E anoiteceu Seja no dia As estrelas Seja no dia Seja no dia Seja no dia Seja no dia Seja no dia